Essa é a aula de número 11 do caderno do aluno, volume 3, do segundo ano do ensino médio, em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 14, página 13 desse caderno. Na aula anterior, eu passei essa atividade como lição de casa, então, para você que tentou fazer, a aula de hoje vai ser uma correção. Então, aqui na atividade 14, ele fala o seguinte, quantos anagramas podem ser formados com as letras das palavras a seguir? Então, perceba que a gente tem aqui palavras com letras repetidas, então, a gente precisa tirar essa repetição. Então, aqui eu tenho três letras e eu tenho duas letras repetidas, que é a letra A. Então, vai ficar 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso vai ser igual a 3 vezes 2 fatorial, certo? Então, eu vou reescrever 3 fatorial como sendo 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Então, eu posso cortar isso daqui com esse, restando apenas como resultado 3. Então, eu tenho três anagramas diferentes na letra A. Já na letra B, vamos puxar aqui e fazer aqui embaixo, eu tenho duas letras repetidas, que é a letra A, e eu tenho quatro letras no total. Então, eu tenho 4 fatorial dividido por 2 fatorial. E isso vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Novamente, a gente pode mandar isso aqui embora, restando apenas o resultado da multiplicação de 4 vezes 3, que é 12. Então, eu teria aqui, no caso, 12 anagramas diferentes, certo? E por fim, eu tenho uma letra C, em que ele tem 3 letras repetidas, que é a letra A, pode deixar a palavra cabana. Então, aqui eu tenho 6 letras no total. Então, é 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Isso vai ser igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Então, esse daqui de cima vai embora com o fatorial de baixo, restando apenas o resultado da multiplicação de 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4 é 120. Então, eu tenho 120 anagramas diferentes para a palavra cabana. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários. E a atividade 15 da página 13 vai ficar como explicação para a próxima aula. Mas eu vou deixar como desafio, caso você tente fazer. Então, eu vou dar uma explicada rápida para que você tenha condições de fazer essa atividade. Essa atividade eu não vou deixar efetivamente como lição de casa, porque ela é um pouco mais trabalhosa. E eu vou dar uma explicação um pouco mais detalhada na próxima aula. Mas eu vou adiantar um pouco dessa explicação para que você tente fazer essa atividade 15. Então, aqui ele diz o seguinte. Quando três meninas, Ana, B e Carla e um menino, Dan, formam uma fila, temos 24 filas diferentes, como já vimos em problemas anteriores. Se, no entanto, o critério para a formação da fila não for a individualidade da pessoa, mas apenas o sexo, serão apenas quatro filas diferentes, formadas por três mulheres, M e um homem, H, da seguinte forma. Então, o que ele quer dizer com tudo isso? Ele está querendo dizer o seguinte para você. Se eu estiver falando de filas, então significa que a ordem importa. Se a ordem importa, então eu não tenho repetição para tirar. Agora, se eu não estiver falando de fila, se eu estiver falando, por exemplo, de grupos, eu estou, nesse caso, a ordem não importa. Então, nesse caso, eu tenho repetição para tirar. Então, novamente, presta bastante atenção nisso. Se eu falo de filas, a ordem dos elementos é importante. E, nesse caso, eu não tenho repetição para ser tirada. Agora, no caso de eu estiver falando de grupos, a ordem dos elementos no grupo não importa. O que significa que existem elementos repetidos. Então, eu preciso tirar as repetições. Certo? Então, aqui, nesse caso, vamos entender como é que funciona essa ideia. Então, se eu estiver falando de filas e são quatro pessoas, então você tem o quê? Você tem quatro fatorial, que a gente já viu anteriormente, que é vinte e quatro. Mas, se ele está falando de grupos, o que significa isso? Significa que, nesse caso, que eu tenho, como você tem três M representando as mulheres, pensa aqui como letras repetidas. Então, eu tenho três repetições aqui. Então, pelo que a gente fez anteriormente, a gente usa essa mesma ideia que foi utilizada aqui. Lembra? Eu pegava o total de letras que eu tinha na palavra e dividia, fazer o fatorial dela e dividia pelo fatorial da quantidade de letras repetidas. Por exemplo, nessa palavra cabana, eu tenho seis letras. Então, seria seis fatorial dividido pelo total de letras repetidas, que, no caso aqui, é três As. Então, seria seis fatorial dividido por três fatorial. Então, eu vou utilizar essa mesma ideia aqui. Então, o que vai acontecer? Como ele está falando que são três mulheres, então, o que significa? Que é como se tivesse três repetições, três letras repetidas. Então, aqui seria o seguinte, seria, então, quatro fatorial dividido por três fatorial. Então, aqui ficaria, então, quatro vezes três fatorial dividido por três fatorial. Então, isso daqui vai embora com esse e o resultado seria apenas igual a quatro, que é como ele está falando aqui, quatro filas. Então, eu teria quatro filas diferentes. Então, o que ele quer que você faça, então, com cinco pessoas, sendo duas meninas e três meninos, quantas filas diferentes poderão ser formadas no caso? Se considerar a individualidade da pessoa. Nesse caso que ele está falando de individualidade, ele está falando que é fila. Então, nesse caso, a ordem importa. A ordem que aparece às pessoas é importante. Então, nesse caso, não tem repetição para ser tirada. Já aqui na letra V, ele lê o seguinte, ser considerado apenas o sexo das pessoas. Então, nesse caso aqui, ele está falando de grupos. Então, se ele está falando de grupos, significa que a ordem não é importante. A ordem não é importante nesse caso. Então, você tem que tirar a repetição. Então, na hora de você retirar a repetição, imagina aqui que essas duas meninas fossem como as duas letras repetidas no caso dos anagramas. E esses três meninos como se fossem as três letras repetidas também no caso do anagrama. Então, o que você vai fazer? Você vai montar a conta lá, né? Quantidade de pessoas fatorial. E embaixo vai ficar o quê? Dois fatorial vezes três fatorial, que a gente fez anteriormente no caso para retirar a repetição. Então, essa foi uma explicação bem simples, bem básica, dessa atividade 15, caso você tente fazer. Na próxima aula, a gente vai fazer a explicação e a resolução dela. Por hoje é só. Fico por aqui. Qualquer dúvida, poste nos comentários. E fui!